Tens agências PR que não estão preparadas digitalmente, e depois que tu crias novos departamentos que não consegues dar continuidade, porque existe a tal literacia digital também por parte de quem gera, porque o modelo é chapa 5, é o mesmo modelo, tu podes ter alguma criatividade na forma como tu apresentas os teus press days, de quem tu convidas para comunicar aos teus eventos ou de um produto em específico, mas o modelo é sempre o mesmo. Chegas ao final do ano, depois tu fazes a reunião para definir o ano seguinte, e é sempre igual.